Olá, é mais uma vez é um prazer estar aqui comunicando a vocês que a Clínica Fácil traz mais uma especialidade. Agora uma especialidade muito procurada que é a odontologia. Então a Clínica Fácil, a partir da próxima semana, inicia suas atividades na parte de ortodontia, prótese, enfim. Tudo que a odontologia oferece, a Clínica Fácil vai oferecer para você a preço justo. Entre em contato e veja o que nós podemos lhe oferecer. Clínica Fácil